Nós estamos agora com esse novo horário, foi mudado a segunda vez, mas agora estamos às 11h45 e eu quero aqui novamente lançar o convite a toda pessoa de Alto Araguai, Santa Rita do Araguai que nos acompanhe, será bênção para a tua vida, edificará a sua vida e a palavra realmente, ela transforma vidas. Sem contar que é muito importante a gente ouvir a palavra de Deus no momento difícil como nós estamos passando, né? Sim, a palavra de Deus nos traz uma expectativa, uma esperança de não negligenciarmos os passos de segurança porque a palavra fala que nós sejamos seguros. Nós confiamos plenamente em Deus, sabemos do seu poder mas sabemos que também devemos cumprir com as regras e leis vigentes no país e no Estado. Agora a Igreja Semente de Cristo também está fazendo seus cultos, mas mediante o que foi pedido pela Secretaria Estadual de Saúde. Sim, nós estamos cumprindo com o decreto estadual e o municipal que limitou os dias de culto, nós estamos somente nos domingos e com todas as medidas de controles descritas no decreto e até mesmo protocoladas por nós, por pastores na Prefeitura Municipal. Quais são os dias do culto aí, pastor? Nós estamos fazendo nos domingos a princípio e quando estas situações mudarem, nós falamos, nós faríamos duas cultos no domingo. Como houve o primeiro caso de Covid-19, nós deixamos para um culto apenas no domingo e continuaremos no domingo. Caso ocorra, nós esperamos que não, que isso se agrave, nós continuaremos fazendo as nossas orações em casa, os cultos online e não mais participação efetiva dentro da Igreja, né? Num momento que nós estamos vivendo. Agora só para a gente encerrar, gostaria que o senhor reforçasse o convite para a população para estar participando do culto e também acompanhando o programa. Amém. Você que não tem um ministério, que não caminha numa igreja, nós não estamos chamando pessoas que já caminham em algum ministério, nós estamos chamando pessoas que não tenham nenhum compromisso com o ministério para que estejam conosco, né? Caminhando, ouvindo a palavra de Deus. Da mesma forma que eu estou falando, um dia eu passei por isso. Um dia eu recebi um convite, estive na igreja e a palavra poderosa de Deus me tocou, me transformou e fez com que me tornasse um pregador da sua palavra. Deus fez isso, né? E nós, pregadores, não somos melhores do que ninguém, nós somos iguais. Portanto, cabe a nós proferir a verdade do Evangelho, proferir a palavra e entender que outras pessoas podem ser alcançadas pelo amor de Deus, pela palavra poderosa de Deus. E essa decisão de mudança de horário foi um acordo que nós tivemos às 11h45, será, e o programa Semeando em Vidas é para um propósito. É realmente plantar sementes que elas germinarão e frutificarão na tua vida para a glória de Deus. Amém?